Um youtuber foi genial e colocou o vilão German, que é do jogo Bloodborne, contra a Malenia, que é uma vilã de Elden Ring. É o canal SMVR. Ele foi criativo e fez uma build do vilão German, primeiro hunter de Bloodborne, para enfrentar a Malenia, Blade of Michaela, em Elden Ring. O resultado foi esse vídeo fantástico que eu vou mostrar para vocês. Ele é um pouquinho longo, depois eu vou falar da correção de um bug que aconteceu no Elden Ring, entre as notícias aqui no Drops de Jogos. Afunda o dedo no like, comenta o vídeo, que essa sequência tem uma trilha sonora maravilhosa. Vamos ver. As palavras, eu sou Malenia, Blade of Michaela. E eu nunca conheço a derrota. Ele sempre chega para os hunters, para ajudar ela a se limpar depois desses tipos de burros. A noite, o Gammon se juntou na hunt. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E são dois personagens históricos, né? Os Hunters de Bloodborne são muito importantes. É o personagem principal do jogo. E é o primeiro Hunter, que é um vilã. Volta os violins. E o segundo Hunter, que é um vilão. A scarlet blue has found us what's more. You will witness truth. Maravilhoso. Tchau. 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 Esse upgrade também corrige algumas mortes não intencionais de chefões e também aumenta a duração do Cristal Lágrima Cerulha Oculta. Essa atualização foi divulgada pelo site oficial da Bandai. E eu não poderia deixar de trazer novidades além dessa linda gameplay da rainha da podridão, Malenia, Queen of Rot, que na verdade é tipo o estragado, o apodrecido. Ela que é uma guerreira que perdeu braço, perdeu membros, mas ela se mantém aí no objetivo de lutar pelo irmão, sendo que os gêmeos são filhos aí da deusa Marika, muito importante dentro da lore de Elden Ring. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando aqui os vídeos do Drops de Jogos no excesso de enterrar o dedo no like aqui pra continuar acompanhando todas as nossas atualizações. E também a gente tem um padrinho aqui que você pode contribuir com 3 reais no padrinho.com.br barra Drops de Jogos. Vida longa e próspera, gente. Boa noite pra todo mundo. Bom dia e boa tarde pra quem tá assistindo em outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.